A CIDADE NO BRASIL Engraçado, eu sem querer achar um CD do System na minha casa Eu tava olhando o CD, um CD escrito System Aí eu disse, vou ouvir, não vou ver o que que é Pensei que era parar de PC Aí quando eu fui pegar, eu peguei que era System E até hoje eu sou fã e tal Eu curto rock desde que eu me entendo por gente Porque meu pai me botava em cima da caixa de som Ouvindo o Pink Floyd Então, sempre eu curti rock Tipo, pra mim, ser rockeiro É fazer o que gosta Tipo, querer ter liberdade E poder fazer, não ficar Escondido e tal Viver do jeito que você curte a vida Ouvir o que você gosta Fazer e tal O rockeiro pra mim é se sentir bem Se você se sente bem Ouvindo isso Pra mim, o estilo depende do que Faz você se sentir bem O que é o rock? Não é só ouvir rock, você já não querendo rock, é mais um estilo de vida 11 anos de idade Já comprava uns ténis assim Umas camisas Umas colseiras assim, eu gostava Desde pequena, porque meu pai também gosta Então, deu crescer ouvindo o Pink Floyd Scorpions Esse tipo de coisa, então Só seguir Normalmente a gente Sai Pra rodo shopping Não, nem road shopping Hoje em dia não tá tão legal o road shopping Mas ficam na coxa conversando Bebendo É... Às vezes a galera sai Tipo, fica andando na rua À toa conversando Zoando A gente conversa muito bastante Quando um tá com problema É a mesma coisa que todos estivessem com o mesmo problema Então a gente sempre vai ajudar Mas uma forma assim, de você sair do mundo, sabe? Tem outra vida, outras coisas São amigos se divertindo junto, então... Quando tem alguma coisa na cidade eu faço Porque essa cidade não tem nada É isso É... 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 Um adolescente Por uma questão de auto-afirmação Ele pega uma única lompagem E transforma aquela lompagem na personalidade dele Com isso eu sempre me vesti com o que eu acho legal Bonito e etc Acho que é muita influência Convivo muito com as pessoas assim E acaba vendo beleza nisso Vendo beleza nisso eu... Atribuo pra mim Ouro Atribuo pro E a caveira? A caveira é o maior símbolo de igualdade que existe. Por quê? O padre, o pai de santo, o judeu, o índio, o asiático, o alemão, o brasileiro, o gordo, mago, gay. Todo mundo quando morre vira esqueleto, vira caveira. Então para mostrar que todos somos iguais, todos temos o mesmo valor, por isso se usa a caveira. A questão da corrente é porque as pessoas vivem presas, presas a ideologias sem fundamentação teórica sustentável, a pré-conceitos, presas à ignorância, presas ao egoísmo, presas à conveniência. Daí tanta corrente. É um símbolo de que as pessoas estão acorrentadas umas às outras e ao próprio sistema. As pessoas me olhando toda hora ficam, dá raiva até, mas depois eu paro de pensar que eu sou diferente. Mas o grupo, as pessoas que estão por trás dessa embalagem, são pessoas normais como qualquer outra. E eles entendem o que é não ser unanimidade, não ser apreciado por todos. Então eles entendem quando você também não aprecia algo, eles respeitam isso, eles vivenciam essa experiência, essa situação. Só pelo fato de me vestir, de entrar na sala de preto, o olhar estranho, tipo, você é esquisita. É bem difícil. Por estar associado à ideologia, ele vai atrás de outros tipos de cultura, ele vai assimilar uma coisa diferente do que ele vive. Entendeu? Então ele está na contramão do processo de massa. Justamente até o óbito em isso, de tentar ir nessa contramão do processo de massa. Então é interessante. Eles têm até a parte de interagir um entendimento melhor. Eu estou afirmando que eles são discriminados. Por isso, na letra das músicas, normalmente são críticas feitas a essa sociedade que fica tentando se cegar e não quer enxergar o que está diante dos olhos. Por isso eles incomodam tanto. Geralmente, com algum tipo de conflito interno, isso acaba se expressando não só na música que eles ouvem, como na sua vestimenta, no seu gestual. Na verdade, eu vejo não uma dificuldade deles com os outros, eu vejo uma dificuldade dos outros com eles. Normalmente começa com a mãe da gente, né? Tipo assim, por que você está fazendo da sua vida? Vamos estudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser advogada? Por que você raspou moicano? Por que você anda com a roupa rasgada? Só preto, que horror! A família me enxer, a gente fala, que troço é esse, Dandara? Por que você está assim? Põe uma blusinha rosa. Aí eu nunca gostei, assim. Quem libera mais, tipo, isso, isso aí que eu curto e tal, é meu pai. A mãe já não curte muito, não. Tem muita associação também nessa questão religiosa, de achar que todo roqueiro, ele é satânico, e não necessariamente. Na rua só olhar, assim, tipo, ai, sai, capeta. Eu sempre faz isso. Essa da minha casa, por exemplo, tem várias igrejas. Sempre que eu passo lá na frente, tem um olhar diferente pra mim. Sempre, sempre. Aquele olhar preconceituoso, assim, aquela cara de mojo, dá uma raiva. Mas já sofri já na rua, pessoas me olhando no cara feia. Já passou, já passei na rua, tipo, o cara do nada, assim, da igreja, olhou pra minha cara, pegou a Bíblia. Começou a falar, assim, pra mim. Caramba, que foi essa? Tá se monando? Aí, mandou no blés. Não pegam muito, não cola essas histórias pro meu tal. Eu acho até maneiro essa história tal de Jesus, pega a história dele e tal, é da hora, mas não cola. Chega um momento que esses rapazes vão deixar de ser roqueiros pra serem eles. Talvez gostando de rock, talvez curtir o rock o resto da vida, mas vão curtir o rock e não vão ser roqueiros. Vão ser o país do ano, vão ser gerente do banco e tal, vão trabalhar, de repente, numa oficina de uma ralho Davidson. Eles são mais, esse alto rótulo do roqueiro, contendo esse destaque pra carácter da própria personalidade. Quem passa da adolescência e continua com o rock and roll no coração, normalmente são pessoas mais desapegadas, assim, das coisas materiais. Elas levam a vida mais numa... numa boa. Eu acho que são pessoas mais felizes. Tô sendo sincera. Eu acho que são pessoas que sabem levar a vida de um jeito melhor do que as outras. Não sei por quê. Tipo, eu acordo feliz, eu vou dormir feliz, tem problema e tudo bem. Aí você liga, escuta a música e fica tudo bem. Entendeu? Ai, o dinheiro não deu, não troquei o carro, tudo bem. Não é isso que eu quero. Junta as moedinhas pra ir no show, mas o caminho é esse. Eu gostaria que a ideologia do roqueiro vingasse. Música A CIDADE NO BRASIL Aaaaaaah!